turma que nos acompanha aí, se segue a gente, se inscreve no canal, se a vida eu não sei mas rapaz, a gente não sabe dentro do nada, nada não sei, não deixo de jeito com nada e aqui vão os motivos né, aqui a gente planta o milho, aqui é o milho agora que eu vou cozinhar para tomar um cafezinho, começar o dia forte porque o café para mim é como se fosse um almoço, beleza? banana, tanto a gente como ela assim madura, a gente também pode fazer um doce, banana, a gente faz também ela cozida, ela frita, isso é a vida na roça eu sou um agricultor nato, nada contra quem mora na cidade, mas eu sou apaixonado mesmo, é perucelho milho madurinho, olha, só o milho da pipoca, menino, e o maturto né? poxa gente, tu é doido velho, arrocha a pipoca menino, desaveste, desaveste, daqui a pouco daqui a pouco a gente vai para a roça né? e o TEDEL vai começar, então a gente vamos aviar, aviar hoje vamos aviar hoje no roçador em cima porque vai chover cedo, eu falei com os meninos hoje, nós vamos ter que aviar lá, vamos ter que aviar lá no serviço, porque a coisa não está fácil não, aviar porque vai chover e não tem lenha dentro de casa rapaz moir a lenha fica complicado né gente? é turminha, isso aqui, a vida na roça, isso aqui já está cedo, já vai para as galinhas aqui está madurinha ainda, ó, turminha está gostando do vídeo, já deixa o seu like, seu comentário, tá bom? é muito importante para o nosso engajamento aí, tá beleza? mandar um abraço para toda a galera que nos acompanha, mandar um abraço para o homem e a mulher do campo, beleza? pedir para a câmera dá uma pausa aí